Primeiro Plano A grande entrevista na Rádio de Braga, Antena Minho e o Tubo. Neste programa de hoje deste primeiro plano, programa de entrevista como foi referido, na presença da doutora Marta Mendes advogada, que é a gestora do Gabinete de Apoio à Vítima de Braga uma entidade que está ligada à PAV e isto a propósito também dos 25 anos em que o Gabinete de Apoio à Vítima de Braga está a assinalar, nasceu em janeiro de 1993 e foi a terceira a ser criado pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima no âmbito nacional, logo a seguir em Lisboa e Porto Agradecemos a presença da doutora Marta Mendes para falarmos sobre um tema que há muitos anos entrou na atualidade até por força da maior visibilidade que foi a idade destas situações de violência primeiro violência doméstica, depois violência sobre idosos, um conjunto de atos predicados e que fazem parte do dia-a-dia nas notícias e no fundo na sociedade. 25 anos do Gabinete de Apoio à Vítima embora seja gestora do Gabinete desde 2017, há uma forma a seu percurso também ligado numa forma geral àquilo que é o trabalho da APAV em Braga nos últimos anos tem-se assistido a um aumento de casos ou a um maior aumento de denúncia de casos? Ora bem, muito obrigada pelo convite desde já obrigada ao convite ao Correio do Minho à Antena Minho por esta possibilidade também estar aqui a falar um bocadinho da APAV e do Gabinete Apoio à Vítima e destas comemorações dos 25 anos bem, a sua questão é bastante pertinente e se calhar eu não consigo dar uma resposta imediata e exata a verdade é que o Gabinete Apoio à Vítima tem bastantes processos em 2016 tivemos 285 processos em 2017 335 este ano ainda estamos efetivamente a recebê-los e não temos a súmula se aumenta ou não a verdade é que estes números lidos de uma forma muito instantânea diríamos aumentou de 2016 para 2017 a verdade é que a violência existe em bastantes cifras negras não sabemos se aumentou porque houve maior denúncia por parte da própria vítima ou de familiares amigos ou até mesmo conhecidos ou se única e exclusivamente porque sentiram esta necessidade correr a um serviço de apoio pedir algum tipo de ajuda processos abertos pela APAV pelo Gabinete Apoio à Vítima de Braga ou são processos que são entretanto enviados por outras entidades por exemplo a polícia este número que lhe estou a dar são processos abertos no Gabinete de Apoio à Vítima de Braga que poderão efetivamente ser encaminhados depois para a PSP a GNR Polícia Judiciária ou qualquer outro órgão os serviços do Ministério Público ou poderão dele já virem através do sistema de referenciação De qualquer forma o fenómeno da violência doméstica e outra é mais lado porque há muitos casos que não passam pelo pelo gabinete de Apoio à Vítima da APAV portanto isto aqui é uma os casos que vocês acompanham e as denúncias que recebem e depois que acompanham serão uma parte do fenómeno portanto não sei se há umas estatísticas mais globais que englobem também o conjunto de processos que chegam às forças policiais que entram nos tribunais E se existirão nos órgãos respectivos a PSP a GNR os serviços do Ministério Público todos eles têm estatísticas que serão efetivamente nos últimos dados relevados no seminário o número superior a este número ou seja existem muitas pessoas que não têm efetivamente o apoio da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima é isso que também conseguimos concluir Falou um pouquinho também das cifras negras portanto dos casos que não são expressos digamos nestas estatísticas das várias entidades portanto que estão um pouco camuflados pela sociedade a sua percepção de que digamos que nós estamos numa sociedade em que encobre muitas situações Eu acho que vamos caminhando este caminho se faz caminhando e estamos a conseguir acho que todos nós já temos uma maior consciência da prática do crime da possibilidade de em alguns casos sendo um crime público denunciarmos sendo no nosso conhecimento podermos denunciar ou falar com estes serviços de apoio à vítima para prestar um apoio mais próximo mais prático e de vários âmbitos específicos a esta vítima para que se for também vontade dela avancemos com este procedimento criminal Sim já agora a APAV recebe muitas queixas muitas denúncias de de terceiros em relação a Sim ainda existe uma fatia de denúncias de terceiros denúncias anónimas para efetivamente aconselharmos darmos a compreender todos os direitos das vítimas muitas vezes mesmo a possibilidade de apresentarem denúncia e esses esclarecimentos são muitas vezes prestados De qualquer forma estamos a falar de crimes que na parte dos casos ou na totalidade atentem contra a dignidade das pessoas por parte das vítimas diretas ou indiretas ainda há muitas vezes relutância em apresentar queixa uma questão às vezes de vergonha às vezes desconhecimento do próprio procedimento criminal vergonha medo culpabilização e nada disto embora seja um sentimento legítimo da vítima a verdade é que nada disto poderá ser é manutenção muitas vezes é razão para a manutenção da relação abusiva mas nada disto é culpa da vítima e isto é que tem que ser o primeiro patamar a ser limado para também estabelecer aqui uma relação com a vítima com os familiares que nos procuram com os amigos que nos procuram A evolução legislativa em Portugal tem acompanhado as necessidades das vítimas e a proteção neste caso há muitas decisões judiciais que ultimamente têm causado alguma polémica mas naquilo que é até consideração em termos penais do crime da violência e neste caso circunscrevemos muita violência à violência doméstica há devido esse acompanhamento em termos do quadro legislativo daquilo que são as necessidades de proteção das vítimas Eu vejo com bons olhos o caminho que a justiça vem tomando ao abrigo muitas vezes da legislação internacional a introdução do estatuto de vítima no nosso ordenamento jurídico nacional com uma maior visão para a vítima para os direitos da vítima o direito à informação permite aqui à vítima efetivamente um papel de relevância que não será o mesmo papel de outras partes processuais é verdade mas este caminho vai-se fazendo e também a vítima efetivamente já tem um papel já tem um conjunto de direitos plasmados no nosso ordenamento jurídico se tudo é suficiente claro que se calhar outras coisas poderiam haver outras medidas de proteção uma urgência diferente que já existe que já é um processo urgente na violência doméstica assim como outros tipos de processos mas a verdade é que sim poderiam haver outras alterações legislativas é certo sempre poderemos melhorar mas já existem algumas boas introduções legislativas em Portugal onde é que a nossa opinião falha ainda além do apoio e à proteção da vítima de violência julgo que muitas vezes a vítima quando nós não somos o primeiro rosto de todo este procedimento muitas vezes falha efetivamente a referenciação isto é a vítima apresenta a sua caixa num órgão de polícia criminal nos serviços do Ministério Público e não é referenciada é lhe dado efetivamente os contactos de múltiplas associações mas não há uma referenciação uma sensibilização se calhar que deveria haver uma maior de uma maior força de referenciação ainda não existe alguns órgãos de polícia criminal já o vêm fazendo e com agrado pelo menos para mim porque depois assistimos a um processo que já não é sozinho é acompanhado e acho que é isto que temos efetivamente que propugnar no nosso ordenamento jurídico e isto já está proclamado em termos legislativos a referenciação para os serviços de apoio muitas decisões judiciais até aos olhos da opinião pública são criticáveis por exemplo o caso de alguém que é agressor e que tanto vai a tribunal e sai contendo identidade e residência enfim e quando o quadro indica que estamos perante uma situação de um possível crime no futuro mais violento aí há algum distanciamento ainda dos tribunais em relação à análise deste tipo de casos alguma percepção ainda demasiado legalista enquadrado mas é pela lei e menos uma sensibilização uma sensibilidade para o tipo de casos embora não possa pronunciar quanto a casos concretos certo é que as medidas de coação ou seja numa fase de inquérito que é quando são aplicadas requerem requisitos e a verificação desses mesmos requisitos certo é que muitas vezes as pessoas envolvidas nesse tipo de processos não conseguem por toda a certeza prová-los para uma medida de coação mais gravosa creio que o nosso sistema judicial já está formatado e compreende muitas vezes estas medidas de proteção à vítima daí também temos os processos urgentes agora sim as nossas medidas de coação dependem da verificação de requisitos legais e não os havendo não poderemos aplicar mesmo que isso cause um enorme medo ansiedade à vítima e daí a importância também da vítima já estar aí acompanhada de um serviço de apoio Esta questão que o Gostequeira levantou penso tem alguma pertinência porque julgo neste último seminário que realizaram sobre há dias em Braga sobre os serviços de apoio à vítima a proposta de uma destas comemorações dos 25 anos do gabinete aqui em Braga foi referido que muitos desses crimes ou muitas das denúncias ou uma parte significativa das denúncias que aparecem são já recorrentes portanto são já uma já repetição de uma primeira tentativa ou uma primeira ação violenta sobre as vítimas portanto essas medidas de coação e de proteção da vítima que devem ser estipuladas pelos tribunais devem ser mais eficazes na sua opinião poderiam haver medidas de coação em casos concretos se calhar mais eficazes isto é mais ajustadas com as necessidades da vítima poderiam haver outros múltiplos fatores muitas vezes a vítima não sai não consegue sair de contexto violento também muitas vezes existem outras coisas que aprendem este contexto violento o que perpetua muitas vezes estes comportamentos violentos e a medida de coação não se torna eficaz para reprimir este comportamento para afastar este agressor isso acontece Na sua opinião deveria não existir em Portugal haveria condições para criar não sei se o termo é correto mas tribunais especializados nesta área fala-se disso efetivamente alguns países pensam já avançar nessas experiências isso poderá acontecer fala-se disso mesmo aqui em Braga não é isso poderá acontecer ou seja aliás um partido político desculpa interromper que recentemente apresentou uma proposta nesse sentido até de Braga ser digamos uma experiência piloto na criação de um tribunal especializado sobre isso poderá acontecer efetivamente e depois veremos e conseguiremos analisar efetivamente será a melhor escolha mas poderá ser ótimo porque poderão estar habituados mais à vítima propriamente dito neste tipo de contexto também a que muitas vezes são precisas essas medidas de proteção à vítima imediata urgentes e poderemos haver aqui uma maior sensibilização para o próprio crime mas agora não sei se só para fechar um pouco esta parte mas da experiência que tem a nível da APAV e também noutras estruturas de apoio à vítima considera que apesar de tudo tenha havido alguma evolução positiva na resposta da justiça a este tipo de situações eu creio que podemos dizer que existem alguns avanços legislativos e que a justiça vem parecendo fazer um esforço relativamente a esses avanços para coordenar a legislação com a realidade claro que vamos ter sempre pontos negativos pontos positivos e pontos para melhorar mais tarde e isso acontece atualmente é verdade A APAV ainda na mesma ótica a APAV tinha mais formação dos magistrados sobre o sexual de mulheres portanto este teve algumas decisões alguns acordos recentes que enfim criaram alguma polémica e até algum alarme em termos das pessoas que lidam mais de perto com estas situações e de junta da sociedade isso passa realmente por essa criação de um tribunal mais especializado para este aplicado Poderá passar tal como a APAV disse por formação mais especializada nesta área e eu julgo que poderá passar uma multiplicidade de factores que todos juntos acolamorados também poderá ser que todos juntos conseguiremos melhorar efetivamente esta resposta para o sistema de justiça Uma das ideias que passa é que muitas vezes é a vítima que tem que ser retirada do seu meio vivo para proteger do agressor e o agressor continua a sua vida normal é permitido dizer dessa maneira e é a vítima que tem que ser levada para outra localidade ou para andar escondida isto parece um bocado anacrónico Infelizmente às vezes essa é a solução mais direta e imediata e há disponibilidade de um serviço de apoio há disponibilidade de um serviço de apoio sem passar por uma decisão judicial uma medida de coopação mais gravosa depende efetivamente de uma decisão das entidades competentes daí efetivamente a integração em casa-abrigo a saída da vítima da casa-morada de família e o afastamento do contexto violento é aquela medida que imediatamente salvaguarda a vítima e os seus familiares quando existem também filhos menores Nós começamos esta conversa pela tentar fazer um balanço da atividade da APAV aqui em Braga nos últimos 25 anos recentemente apresentaram digamos as estatísticas mais recentes sobre a atividade do gabinete conclusões é que se pode tirar de analisar esses números médiamente em termos mantém-se digamos a prevalência dos crimes de violência doméstica mas vão surgindo outros vão ganhando expressão outros contextos Efetivamente os crimes contra as pessoas e o crime de violência doméstica na sua por assim dizer forma física e psíquica é aquele que se verifica com maior expressão no nosso no nosso gabinete julgo também a nível nacional temos aqui a falar 94% ou seja a maior fatia destas estatísticas efetivamente vai para este crime contra as pessoas maus tratos físicos e psíquicos e depois temos outros crimes como o furto o roubo que vão surgindo as ofensas à integridade física em que a APAV não é única exclusivamente para o crime de violência doméstica mas nestes quase 30 anos passou um pouco esse selo conforme a APAV associamos à violência doméstica portanto o vosso atendimento e os serviços que prestam a APAV com outro tipo de situações Exatamente temos também redes de apoio especializado como é o caso da RAFAV rede de apoio a familiares e amigos das vítimas de homicídio abrangendo também os homicídios na forma tentada temos a rede CARE rede de apoio especializado a crianças e jovens vítimas de violência sexual temos uma unidade de apoio à vítima migrante e discriminação ou seja estas redes de apoio especializado e depois uma multiplicidade de crimes que a APAV também abrange os crimes contra o património contra a vida em sociedade os crimes rodoviários que podem não ter uma tão grande expressão como o crime de violência doméstica é certo mas têm também esse apoio na APAV e poderão beneficiar dele Quando falamos da violência doméstica falamos da violência conjugal ou falamos também da violência sobre por exemplo os idosos que nos últimos anos também têm tido uma denúncia de casos bastante evidente Neste crime ou seja nestes maus tratos físicos e psíquicos poderão estar efetivamente a violência entre cônjugos ex-cônjugos namorados ex-namorados entre progenitores de descendente comum em primeiro grau sobre idosos sobre grávidas deficientes ou seja esta multiplicidade que abrange também o crime de violência doméstica e estas formas de violência em específico física e psíquica A violência de namoro sobretudo até numa fase ainda da adolescência é também uma área que a APAV também dedica alguma atenção sobretudo até em termos de sensibilização Exatamente através das campanhas de sensibilização das ações que fazemos efetivamente nos agrupamentos de escolas mas também junto de profissionais de saúde os profissionais do próprio sistema de justiça e julgo que seja esta também um dos pilares fundamentais na APAV através não só das campanhas de sensibilização mas também das ações de sensibilização que fazemos nestes contextos para que também se possa compreender que muitas vezes os comportamentos violentos que já existem nesta adolescência são também eles formas de violência e requerem a nossa atenção Não surpreende essa violência na adolescência entre namorados jovens 16, 17, 18 anos Eu quero crer que é uma realidade por isso embora seja por assim dizer não queria dizer surpreendente mas acho mais conveniente assumir como uma realidade a trabalhar por todos nós envolvidos serviços de apoio órgãos de polícia criminal através desta sensibilização de dizer que também isto é um crime é uma forma de violência e que deve efetivamente merecer a nossa atenção e que quando assim o querido também deve ser alvo de denúncia ou mesmo da apresentação de queixa pela própria Mas os jovens desvalorizam ainda esse tipo de relacionamento poderão não o ver como forma como comportamento violento poderão o ver como outra coisa que não um comportamento violento e depois desplicado por exemplo através destas ações de sensibilização de que aqueles comportamentos também já são comportamentos violentos de variadas formas seja ela a física seja a psicológica seja mesmo esta relacional o controle excessivo a social percebem efetivamente que estes comportamentos integram um conceito que é um conceito criminal de violência e de mestre a maior parte das vossas não faço a expressão a vossas vítimas mas as pessoas que referenciam como vítimas continuam a ser mulheres maioritariamente a maior parte sim das vítimas são do sexo feminino maior expressão entre os 35 e 44 anos mas ainda existe efetivamente outras faixas etárias esta é só em 2017 a faixa preponderante e acontece efetivamente o sexo feminino ser a maior expressão em termos estatísticos essa maior expressão nessa faixa etária dos 35 e 45 anos posso considerar surpreendente julgo que não porque depois todas as outras estão muito próximas dos 45 aos 65 estão todas bastante próximas ou seja se pudermos dizer que após os 35 a vítima tem aqui uma maior preponderância e caracterização da vítima em termos estatísticos é efetivamente após os 35 anos antes já temos alguma expressão entre os 25 e os 34 e até mesmo entre os 18 e os 24 e no caso dos mais idosos portanto já começa a estatística começa a refletir esse aumento já temos efetivamente algumas denúncias queixas nesta faixa etária que é efetivamente também uma sensibilização para que aquilo também é um comportamento violento que aquilo também é um crime em termos sociais a violência doméstica muitas vezes as denúncias estão associadas a estratos sociais médios baixos portanto essa é a ideia que passa e se calhar são esses casos que mais chegam porque provavelmente a nível de pessoas com formação superior de estratos sociais mais elevados essas denúncias provavelmente serão mais residuais sempre que estamos a falar de um problema que é transversal Exatamente era isso que se deve salientar é que a violência doméstica é transversal não olha a estratos social para efetivamente ocorrer e todos podem recorrer a este serviço da APAV que é gratuito e confidencial poderão efetivamente as estatísticas relevarem isso não tenho bem patente se é isso que acontece em termos nacionais julgo que não temos já uma expressão por todos os estratos sociais não os estratos sociais porque não avaliamos isso mas em termos de escolaridade etc que poderá ser uma questão a avaliar mas efetivamente dizer que o crime de violência doméstica é transversal não olha a estratos social para ocorrer Mas são as pessoas de formação mais baixa temos académicos que mais procuram a APAV ou há também uma procura de pessoas com a tal formação superior Aqui já existe uma procura por todos os estratos sociais por todo o tipo de formação da vítima pode ser contato telefónico pode ser via e-mail pode ser mesmo através do contato presencial mas já existe uma procura por pessoas com as variadas formações Como é que quem nos dá a ouvir pessoas que possam necessitar de recorrer aos serviços da APAV como é que se processa este serviço de atendimento já falou portanto de vários meios de fazer chegar o problema mas depois como é que se desenvolve A vítima pode nos procurar através de múltiplos meios pode nos procurar efetivamente em termos de atendimento presencial das 10 às 13 das 14 às 18 no gabinete da APAV Vítima de Braga que fica na junta de freguesia de São Vítor no segundo piso que é a rua de São Vítor junto à igreja da senhora Abranca Já agora deixe-me só por aqui um parênteses no ponto em causa toda a colaboração que tem tido ao longo destes 25 anos dessa autarquia e também penso da própria Câmara Municipal mas não seria conveniente uma questão até de alguma privacidade e manter alguma qualidade no atendimento qualidade no sentido dessa privacidade ter instalações num local mais específico digamos Não sei também tem prós e contras estarmos numa junta de freguesia agora a verdade é que este espaço foi nos cedido a título gratuito por contrato de comodato com esta autarquia local e daí também há pav também ter este protocolo este de cooperação com esta com esta autarquia logo não sei é o que eu costumo dizer existem prós e contras por ser numa junta de freguesia mas não vejo que haja demasiados contras face aos prós que existem também Mas estava a explicar por exemplo como é que as pessoas podem contactar e depois como é que podem ser acompanhadas Ou seja, pode haver este contacto presencial onde estamos efetivamente instalados na junta de freguesia de São Vítor subindo ao segundo piso pode haver um contacto telefónico pelo mesmo horário das 10 às 13 das 14 às 18 através do 253 610-091 Poderá ainda haver via e-mail para apavo.braga arroba apavo.pt dizendo ainda que em termos nacionais temos uma linha de apoio à vítima que tem um número totalmente gratuito 116-006 com um horário mais alargado que este gabinete das 9 às 21 Através dele podem também obter um atendimento genérico para depois eventualmente ser efetivamente sinalizado ao gabinete mais próximo que poderá ser o gabinete a pé à vítima de braga Segundo o Júlio Saber portanto tem também digamos parcerias informais ou informais com as com as forças policiais há muitos casos em que a APAV é solicitada pelas forças policiais para intervir para acompanhar processos de violência Exatamente Existem já alguns sistemas de referenciação nomeadamente por exemplo com a polícia judiciária para alguns dos crimes violentos vem sendo criado algum hábito de também uma referenciação não ao abrigo de um protocolo mas esta referenciação informal através da PSP e da GNR mas a própria vítima também pode fazer esta procura mesmo procurando compreender os seus direitos até mesmo antes de iniciar um procedimento criminal Então vocês depois dão apoio jurídico psicológico social e mesmo o encaminhamento o apoio prático e o apoio emocional O apoio jurídico pode ir até às últimas consequências digamos assim Não podemos ser advogados todas as pessoas não podemos fazer essa representação mas somos efetivamente apoiamos no sentido de compreender os direitos e todos os atos que não precisem efetivamente da vítima fazer-se acompanhar de um advogado Já agora essa compreender o apoio jurídico digamos mais efetivo em termos de representação de patrocínio digamos dos tribunais penso que poderia avançar-se por aí ou não ou pega inconvenientes Eu acho que poderá haver algum tipo de conflito não me cabe a mim agora pronunciar se quanto a isso existem muitas outras envolvências mas há esta separação efetivamente a APAV não representa juridicamente a pessoa até porque na maior parte dos crimes não é necessário esta constituição obrigatória da vítima como assistente logo não é necessária esta representação obrigatória a APAV pode efetivamente ajudar a vítima na multiplicidade de atos que ela por si própria possa fazer e havendo a necessidade e a vítima tendo efetivamente essa possibilidade podemos pedir o apoio judiciário junto da segurança social Doutora Marta Mendes qual é a forma de procura dos serviços da APAV mais utilizada presencial muitas vezes por telefone por telefone sim sendo que também já se verifica uma grande procura presencial e temos efetivamente agora também um sistema integrado à APAV através de via Skype Messenger e esta linha de apoio à vítima que em termos nacionais tem uma grande expressão as pessoas ainda têm algum receio em dar a cara em situações de violência se calhar o primeiro contacto é sempre exploratório para ver os serviços chegamos a fazer efetivamente esse apoio à vítima não vislumbra já agora a possibilidade de alargar esse horário de entendimento para já não claro que efetivamente se uma vítima não consegue estar às seis não será por isso que não será atendida como vem sendo o hábito no gabinete da APAV vítima de Braga mas e como a expressão julgo eu por todo o país mas a verdade é que o nosso horário público é este e depois coordenado caso a caso poderá haver alguma alteração já agora que tem uma equipa de especialistas nas várias áreas para fazer atendimento e acompanhamento agora que valências é que tem neste momento a esse nível sempre neste momento temos efetivamente de direito psicologia de serviço social estas são as áreas onde há uma maior expressão de técnicos de apoio à vítima sendo que poderá haver de outras áreas mas esta é as que há maior expressão e sempre que o gabinete de apoio à vítima de Braga também abrange o distrito de Verão do Castelo qual é o lado dos distritos aqui além onde digamos as pessoas estão mais sensibilizadas para denunciar neste tipo de casos eu não sei onde estão mais sensibilizadas agora o gabinete de apoio à vítima de Braga tem uma maior procura pelo distrito de Braga é certo sendo que tem alguma procura pelo distrito de Verão do Castelo porque como disse e bem não temos um gabinete lá de atendimento a vítimas de crime físico e daí as pessoas muitas vezes recorrerem por contato telefónico ou via e-mail ao gabinete de apoio à vítima de Braga para obter os debitos esclarecimentos eventualmente depois ponderando o atendimento presencial porque temos conselhos do distrito de Verão do Castelo que são limite com o distrito de Braga e então fazem essa viagem ou então avaliando caso a caso ou o devido encaminhamento para uma entidade que colabora lá nada ligado à APAV ou então para outras associações locais efetivamente encaminhamos estes utentes para que possam receber o devido apoio presencial quando não conseguem fazer no gabinete para a vítima de Braga As vítimas de violência doméstica estão mais circunscritas às zonas urbanas? Eu isso não lhe consigo responder assim liminarmente porque muitas vezes não temos os dados todos infelizmente da vítima e porque ela também tem esse direito de não facultar os dados logo não consigo circunscrever a isso mas em termos de mapa efetivamente há uma grande expressão no centro aqui de Braga Há uma diferença entre a procura do gabinete portanto as pessoas que têm problemas de violência e que procuram o gabinete uma diferença entre os processos que avançam e aqueles que desistem a meio são muitos ainda aqueles que ficam pelo caminho e que Embora a desistência não possa ser feita num crime público a desistência da vítima o processo avança independentemente da vontade da vítima a verdade é que a vítima pode não falar pode não colaborar com a justiça e o processo poderá ser mais vocacionado ao arquivamento eu não sei se era isto que me queria fazer a questão ou seja existem ainda muitos processos que são arquivados existem ou seja no final da fase de inquérito não são alvo de uma acusação ou de uma outra forma de finalizar este processo mas sim de um arquivamento isso acontece o fato de ser crime público faz com que todo o processo que entra de denúncia de uma situação de violência doméstica que entra que seja denunciado junto da APAV e que a APAV encaminha que segue o seu processo normal isto é a APAV não denuncia todos estes crimes ou seja quando chegam até nós que pode já chegar com a apresentação de queixa ou não é feita uma avaliação individualizada desta problemática e encaminhada para os serviços respectivos ou quando não temos dados suficientes muitas vezes não o fazemos o importante dizê-lo é quando efetivamente o processo já inicia no procedimento criminal ou seja apresentação de queixa ou através de denúncia no órgão de polícia criminal nos serviços do Ministério Público ele efetivamente avança independentemente da vontade da vítima e a finalização do inquérito poderá ser pela acusação poderá ser pelo arquivamento ou uma suspensão provisória do processo ou eventualmente uma dispensa de pena quando a vítima não colabora pode haver uma maior probabilidade deste processo ser vocacionado às outras formas de finalizar o inquérito que não há acusação porque falta efetivamente o depoimento daquela que é por inerência a testemunha principal a vítima direta do crime daí ser importante o encaminhamento da vítima para os serviços de apoio para receber o apoio ao longo de todo o processo que não circunscreve à fase de inquérito mas eventualmente havendo uma instrução ou até mesmo um julgamento à APAV percorrer todo este caminho com a vítima de forma a dar do empoderamento necessário para que ela possa efetivamente compreender todos os seus direitos no processo e propunar pelos mesmos e não desista não é no fundo de colaborar com a justiça porque se calhar a burocracia é muita que é colocada se não fosse o apoio da APAV ou de outras entidades do género se calhar a burocracia que é colocada ao desenvolvimento esse processo de denúncia de uma situação de um crime de violência era complicado ou então mesmo o desgaste não é associado ao decurso do tempo às multiplicidades do contexto violento às relações que poderão-se quebrar existem uma multiplicidade de fatores que ao longo deste processo poderão provocar este desgaste da vítima para já não falar cada vez mais são processos urgentes ou cada vez mais o tempo de justiça se vem coadunando com o tempo da vítima ainda não sendo e nunca se calhar o sendo a verdade é que estes processos urgentes têm uma maior celeridade e isso efetivamente é visto com agrado quer pelos serviços de apoio quer pela própria vítima é possível só por ser um tempo médio julgo que isso já não tenho competência para o fazer porque a APAV efetivamente tem uma amostra limitada dos processos que acompanho agora acho que tem sido feito um esforço em termos do ordenamento jurídico e do sistema para que a resposta seja o mais rápido possível para que a resposta seja a mais rápida possível em termos mais gerais dos casos que a APAV de Braga acompanha será possível avaliar digamos a expressão não é muito feliz mas uma taxa de sucesso dos casos o sucesso pode não passar por condenação o sucesso pode não estava a pensar só em termos de um desfecho judicial mas tem noção de quando as situações chegam à APAV e depois de uma forma prevido os tribunais ou não são resolvidas em que a vítima se consegue libertar de alguma situação de maior opressão e consegue depois retomar a sua vida normal tem alguma ideia o que eu vinha dizendo é que o sucesso não se pode medir pelas condenações não se pode medir pelas acusações acho que o sucesso da intervenção de um serviço de apoio à vítima tem-se que medir pelo projeto de vida conseguido autónomo desta própria vítima e isto a APAV vem acompanhando ou seja vítimas que com condenação acusação ou múltiplas razões penais muitas vezes até depois de um arquivamento vêm recebendo este apoio e conseguem efetivamente esta autonomização esta saída de contexto violento e eu isso considero sucesso ou seja procurarem restabelecer o seu projeto de vida afastado deste que é o contexto violento e aí a maior parte dos casos que chegam à APAV de Braga eu não posso dizer que é a maior parte eu posso dizer que vimos acompanhando já uma parte que consegue efetivamente o restabelecimento de um projeto de vida afastado deste contexto violento outros não têm efetivamente não é por variadas razões agora já existe uma parte que tem efetivamente esta taxa de sucesso e julgo que isso é é possível sobre se há alguma ligação entre um aumento dos casos de violência doméstica e outra digamos com a situação socioeconómica mais geral do país da região ou das famílias poderá ser um fator em alturas de maior pressão económica e social surgem mais casos poderá ser um fator embora não haja uma relação clara relativamente a isto ou pelo menos em termos estatísticos não conseguimos se calhar fazer um estudo claro relativamente a isto agora poderá efetivamente ser um fator porque também existe ainda por parte da vítima uma grande dependência económica do agressor e em variadas razões esta é também um fator e é uma dificuldade que acresce à vítima essa dependência económica do agressor depois muitas vezes para conseguir o seu projeto de vida afastado do contexto violento porque infelizmente muitas vezes conseguir uma nova habitação conseguir novos sítios arrendar uma casa tem tudo isto tem custos associados e por mais que haja algum apoio social cedido àquela pessoa a verdade é que vai ter que despender de um montante financeiro daí também haver outras vias que não efetivamente a vítima estar sozinha agora a PAV apoia depois as vítimas sem ter necessidade por exemplo de encontrar uma nova habitação de procurar um novo emprego encaminhamos normalmente para os órgãos respectivos para entidades que têm essa competência para que também possam ajudar elas e servem um pouco como procuradoras digamos dessas vítimas fazemos os devidos encaminhamentos e acho que às vezes isso é fundamental saber e encaminhar a situação de vitimação nesse ponto específico para que ela possa efetivamente junto de um gabinete de inserção profissional junto de uma outra associação receber o apoio respectivo seja ele apoio alimentar apoio para alguma dívida que contraia etc e isso a PAV não tem uma competência direita se calhar mais especializada nesse âmbito daí o encaminhamento Dora Marta já falamos aqui da violência sobre os idosos números que têm estado enfim a sua gerir com mais frequência e um aumento esta é provavelmente a violência difícil de detectar porque são pessoas que estão em casa estão acamadas têm dificuldade de mobilidade dificuldade em enfim em fazerem-se ouvir esta é uma situação muito recorrente eu acho que é uma situação que cada vez mais a sociedade vem reconhecendo como um problema e daí também vem fazendo as devidas denúncias e ainda bem e daí também salientar que no passado dia 1 de outubro foi o dia comemorativo da pessoa idosa e acho que cada vez mais todos nós enquanto sociedade também as entidades que laboram nesta área relativamente ao apoio domiciliário estejam mais sensibilizadas para esta denúncia e isso é importante ou seja estarmos todos não perceber que isto é um problema só daquela vítima mas é um problema de todos e aquela vítima por estar naquele estado de debilidade deve efetivamente ter uma voz e não podemos desvalorizar temos que efetivamente nos preocupar e procurar um serviço de apoio denunciar a situação para que alguma coisa seja feita penalmente ou até mesmo em termos sociais mas são os casos que chegam em menos em menor número na APAV eu julgo que já não posso dizer que são os casos que chegam em maior número temos efetivamente uma expressão uma expressão dessas situações vimos acompanhando alguns idosos julgo que ainda haja se calhar por parte dos mesmos e relativamente a muitos fatores um não um não compreendimento que aquela também é uma situação violenta daí salientar que todos os idosos que efetivamente sintam a sua dignidade de alguma forma afetada o seu bem-estar de alguma forma afetada por alguém familiar ou não que poderão efetivamente também ligar para a APAV para podermos avaliar a situação verificar as necessidades daquele idoso em específico e se for efetivamente uma situação de vitimação também podermos prestar o devido apoio A APAV tem também alguma intervenção em termos de mais sensibilização e de informação no sentido da promoção da internet uso da internet de forma segura esta exposição de muitas pessoas nas redes sociais sobretudo de alguma forma pode potenciar digamos ou facilitar o surgimento de situações de violência sobre as pessoas Existem já E se já conseguem provar isto pelos casos que vão surgindo no gabinete Existem efetivamente em termos nacionais e locais já alguns crimes cometidos com acesso ao meio eletrónico telemóvel redes sociais alertarmos efetivamente para os cuidados que devem ter com o uso destas redes A internet é boa tem efetivamente todos os benefícios associados mas também existem malefícios e é isso que temos que sublinhar que tem que haver os cuidados as devidas definições de segurança para lidar com estas redes sociais porque como disse poderá ser um meio de perpetrar a violência seja ela numa relação de namoro seja ela numa relação de amizade entre outras Portanto a preocupação por manter alguns limites de privacidade dos utilizadores dessas plataformas eletrónicas é essencial O que será essencial passar pelas definições de segurança por saberem a sua pegada por assim dizer em termos informáticos reconhecer o que é que sobre elas também vai sendo dito é importante para todos nós e ao mesmo tempo com matar logo quando haja algum indício da prática de crime procurar logo serviços de apoio procurar os órgãos de polícia criminal para denunciar essa situação Os números que divulgou quase no início desta entrevista são números de vítimas que são apoiadas pela APAV Exatamente Exatamente Eu não sei se o Esquerque volte a dizer Sim, já agora porque eu tinha aqui do primeiro ano de existência do momento de apoiar a vítima foram apoiadas 55 vítimas em 1993-94 Neste momento Neste momento ainda não tenho os dados tenho efetivamente os de 2016 onde foram iniciados 285 processos apoiadas 231 vítimas e em 2017 ano passado foram iniciados 335 processos apoiadas 280 vítimas ou seja efetivamente desde 93 até 2017 entre os processos entre os processos que são iniciados e o número de vítimas que são poderão não ser todas situações de vitimação e requerem de APAV uma avaliação de necessidades e o devido encaminhamento Esta evolução dos 55 vítimas em 93 estamos a falar numa altura se calhar em que este fenómeno começou a ser um pouco mais comentado e denunciado até hoje é uma evolução que considera realística atendendo aquilo que é hoje a sociedade Considero por conta dos contextos considero pelo conhecimento dos direitos e da procura do serviço de apoio em 93 a APAV em Braga estava a iniciar é muito comum que não se conheça este serviço nem se deposite nele a confiança devida para relatar uma situação tão íntima como é uma situação de vitimação no nosso contexto Esse seria um dos grandes obstáculos à denúncia creio que sim esse receio e esse expor no fundo da intimidade creio que sim e julgo que no tempo atual esse também possa ser um obstáculo ou seja expor a situação de vitimação a um terceiro que não faz parte da família que não faz parte da nossa rede de amigos e com a qual temos que estabelecer uma relação que é profissional é certo mas também uma relação próxima para lhe confiarmos uma coisa tão íntima como é a nossa situação de vitimação em contexto muitas vezes intrafamiliar nos últimos anos peço desculpa nos últimos anos o número de processos de vitimação tem-se mantido mais ou menos estável ao longo do Existe nos últimos anos estes números variamos em algumas dezenas é certo mas não é um crescendo considerável vamos ver agora em 2018 como também a ideia que tem não sei se é correta é da parte das queixas dos processos que são iniciados pelas forças policiais aí tem havido um aumento sendo que as vítimas têm mais a vontade agora também de procurar as forças policiais e os tribunais Eu julgo que por ser crime público não só as vítimas como toda a sociedade em geral faz essa denúncia logo poderá não ser a vítima poderão ser outras pessoas os números das entidades policiais apresentados também no seminário não mostram um crescente acelerado por assim dizer têm estado mais ou menos estancos mas efetivamente eles recebem de todas as pessoas tal como a APAF mas havendo denúncia e sendo um crime público têm que iniciar o procedimento criminal Doutora Marta Mendes eu não sei quantos gabinetes de apoio à vítima é que existem no país 18 18 portanto um por cada distrito quase uma média Não Nós temos uma grande expressão no litoral ainda no interior ainda não temos muita fixação de gabinetes de apoio à vítima Portanto os 18 estão distribuídos ao longo praticamente do litoral Quando disse 18 tem 18 distritos portanto fiz uma média por distrito mas realmente há pouco conversávamos aqui que Viana do Castelo não tem o distrito não tem e não tem gabinete de apoio à vítima O interior mais enfim mais certificado e também com menos com este serviço se calhar menos presente é possível fazer uma comparação entre os números apresentados tratados no gabinete de apoio à vítima de Braga e o resto do país temos temos mais situações de violência tratada pela APAV em Braga no distrito de Braga comparativamente por exemplo o que acontece com outros gabinetes no país Existem outros gabinetes que têm uma maior expressão também têm uma maior população Lisboa Porto Exatamente Lisboa Porto Existem efetivamente estes gabinetes que têm o maior número de processos também indubitavelmente o maior número de população associada ao mesmo mundo As cidades de média dimensão Braga Coimbra não sei se Coimbra tem Eu não estou certa dos números de 2017 mas julgo que não esteja muito diferente em termos de processos Em termos de tipologia de crimes maioritariamente crimes contra as pessoas Portanto Braga não diverge do resto do país Acho que a tendência nacional é essa Portanto não é possível dizer-se se o gabinete de apoio à vitória de Braga presta mais apoio do que por exemplo em Setúbal ou em Fargo ou noutra zona do país Não estou certa desses dados Agora acho que em Braga temos um número de processos semelhante ao de Coimbra Não estou certa efetivamente dos números de Setúbal e não quero aqui pronunciar porque não os trouxe comigo Muito bem Nós temos aqui três cartazes que fazem parte de campanhas que estão a decorrer neste momento Exatamente Este aqui Mais alusivo à violência doméstica Para quem nos ouve é mais alusivo à violência doméstica Para quem nos vê no canal do Youtube pode-se mostrar este cartaz que tem uma noiva e tem aquela salva frase nos casamentos até que a morte nos separa A violência doméstica não tem que ser para sempre Portanto este é um cartaz muito ligado neste momento à situação da violência doméstica Exatamente que foi julgo eu que é uma imagem que choca mas ao mesmo tempo que nos fica retido pela promessa que é feito e depois pelas marcas que a noiva aparenta meter por todo o corpo e além de ser desculpe isto também é a expressão de que há muitas marcas culturais digamos que ainda vão mantendo digamos de alguma forma este fenómeno da violência doméstica Acho que é sobretudo a expressão de que a violência doméstica é efetivamente uma realidade que ela acontece também quando existe o casamento e que o casamento não poderá ser o chapéu que cobre ou a promessa feita no casamento não pode ser o chapéu que cobre a não apresentação de queixa Acho que também isso passa através dessa imagem pelo menos para mim não estou a ver quem fez efetivamente a campanha poderá aqui melhor se pronunciar Também imagem forte de uma noiva com marcas de violência falava em chapéu e outro cartaz este boné pode servir a qualquer pessoa é um boné que tem escrita a palavra vítima portanto mostrar também àqueles que podem depois ver a entrevista no canal youtube da rádio este vai no mesmo sentido do cartaz anterior ou tem um alvo diferente Acho que tem um alvo mais geral que é isso mesmo essa campanha tem também uma de shirt e diz esta camisola pode servir a qualquer pessoa mostrar que a vítima pode ser homem pode ser mulher pode ser diferentes culturas diferentes idades diferentes estratos sociais mas o boné é por todos eles colocado e pode ser de qualquer pessoa e a vítima pode ser qualquer pessoa Campanhas que estão a decorrer neste momento e este aqui mais virado mais virado para as relações interraciais Sim e é recente foi lançada pela APAV em 25 de setembro ou seja é muito muito recente está a ser lançado parcelarmente vídeos que acho que toda a gente pode aceder através do site da APAV e das campanhas e é acerca do ódio do crime de ódio e que também a APAV se veio pronunciar nestes últimos dias dada a campanha lançada respeita mais respeita aquilo que é Mas é uma situação que é cada vez mais comum este tipo de situações de violência julgo que possa esteja a surgir a consciência também da sociedade para este tipo de situações e este projeto da APAV pretende também sensibilizar todos os envolvidos até mesmo profissionais de justiça para este que não tem tipificação legal propriamente dito mas é uma realidade Mas agora os crimes de violência portanto têm motivações racistas ou xenófobas também têm ação a ganhar mais expressão ou nem por isso estamos cada vez mais numa sociedade multirracial com populações imigrantes bastante significativas E que poderá levar a esta consciencialização e a esta necessidade de consciencialização Já começam a surgir termos criado uma rede de apoio à vítima imigrante e discriminação também nos permitiu reconhecer esta realidade e lançar este projeto para melhor conhecer a situação aprofundar e sensibilizar todos os envolvidos Esta agora é uma questão que estamos digamos no arranque de um ano letivo a escola como já percebemos atrás na entrevista é um digamos um alvo preferencial da APAV também para ações de sensibilização fazem essas ações com regularidade ao longo do ano letivo por solicitação das escolas ou são mais proactivos no sentido também irão a encontro dessa população estudantil e docente Por solicitação das escolas diretores de turma os departamentos sociais das várias escolas psicólogos que nos enviam um e-mail para aquele que foi já mencionado solicitando isso mesmo uma ação de sensibilização acerca do bullying acerca da violência no namoro ou acerca de uma temática que entenda pertinente retratar e tratar no contexto no qual trabalham da disciplina ou no contexto da escola e a PAV efetivamente disponibiliza um técnico disponibiliza essas sessões a título gratuito muitas vezes comportando aqui algumas despesas de transporte por parte da escola E as escolas são muito sensibilizadas para chamar os técnicos da PAV ou outros para este tipo de... Já começam a ficar Já temos bastantes pedidos tivemos durante o ano de 2017 bastantes pedidos já começamos a ter neste início de ano leitivo e é também um dos nossos pilares e julgo que tem que continuar a ser estas ações de sensibilização junto da comunidade estudantil Já agora falando da comunidade estudantil falamos das praças académicas muitos alunos têm-se queixado de... Não sei depois qual é o desenvolvimento dessas situações não sei se alguma chega à PAV mas é uma realidade ainda bem recente com não ser demais casos Acho que existindo esta questão de vitimação isto é para as sendo uma relação abusiva Aí também está a porta aberta da PAV A PAV também tem a porta aberta para estas situações podem nos procurar através do atendimento presencial telefónico ou via e-mail para prestarmos os respectivos esclarecimentos porque havendo uma relação abusiva havendo estes comportamentos violentos das mais variadas formas seja ele físico psíquico sexual A PAV tem efetivamente este serviço de apoio para também estas vítimas Também é isso que estamos a falar Havendo estes comportamentos violentos estamos a falar de vítimas A sociedade portuguesa está mais violenta daquilo que é a sua experiência de ligar com este fenómeno Eu antes diria ou pelo menos não quero admitir que estamos mais violentos quero admitir que estamos mais sensibilizados para a questão quero admitir que temos todos um papel e já percebemos que temos todos um papel nesta situação de violenta de denunciar de pedirmos ajuda para aquela pessoa de alguma forma sermos escutativa daquela pessoa sermos apoio e pessoa de confiança para que ela possa beneficiar de algum tipo de apoio Podemos dizer que estamos por só um pouco a nota dizer que estamos mais ou menos intolerantes em relação ao próximo em relação aos outros admitir que vamos estar todos menos tolerantes às situações violentas mais inquietantes e não conseguimos parar a não ser pedir apoio e isso é o que acho que todos nós técnicos que trabalhamos nesta área que queremos fazer chegar à população em geral é que isto não é um problema de alguns é um problema de todos nós vítima posso ser eu hoje pode ser amanhã outra pessoa daí se eu hoje prestar o devido apoio àquela pessoa um dia mais tarde quiçá ela também poderá prestar a mim há muito aquela ideia de não intromissão na vida privada isso se fez muito ao nível da violência doméstica com aquela salve frase estafada negamente à colher mas essa ainda é um sinal dos tempos acho que isso tem que ser um mito não é para se tratar de uma questão familiar porque na maior parte destes crimes que estamos aqui a falar o contexto é intrafamiliar mas todos nós temos uma palavra a dizer porque está em causa ali a dignidade daquela pessoa está em causa os direitos daquela pessoa que muitas vezes não consegue falar está vocacionado ao silêncio por variadas razões daí todos nós termos este papel de denunciar julgo eu por aí também os crimes terem sido crimes públicos de consciência que deve ser geral e desta possibilidade de denunciar que pode caber a qualquer pessoa a denúncia mais feita pelos próprios do que propriamente por pessoas que estão à volta ainda os serviços de apoio são muito procurados pelas próprias pessoas havendo já uma parcela de pessoas que nos ligam dizendo que sabem que poderá ocorrer alguma coisa ali agora é certo que essas pessoas também poderão ter falado com as próprias vítimas que depois nos contactam e é esta cadeia que temos que aliar para que a vítima receba o efetivo apoio O dia 12 de abril ficou marcado pela cerimónia de requalificação na relação das novas instalações ou de renovação das instalações que a doutora Marta Mendes já disse que é na Junta de Freguesia de São Vítor do Governo de Apoio à Vítima de Braga para este ano de 2018 ainda está previsto mais algumas iniciativas vão-se prolongar até quando? Tivemos o seminário dos 25 anos em Guimarães tivemos o seminário dos 25 anos em Braga na semana passada dia 25 de setembro propomos aqui outras iniciativas temos no jornal da concorrência um texto também mensal efetivamente a ser lançado pelo Gabinete de Apoio à Vítima que é também um mecanismo de divulgação do trabalho das várias áreas de vitimação estaremos também numa feira de voluntariado na Associação Académica da Universidade de Minho e esperamos até ao final deste ano estar presente noutras iniciativas assinalando estes 25 anos do Gabinete Apoio à Vítima de Braga mas acima de tudo também fazer ver a visão e a missão da APAV que é nacional em prol da vítima dos familiares e amigos Nós estamos ao fim desta entrevista com a gestora do Gabinete Apoio à Vítima de Braga da APAV doutora Marta Mendes a quem agradecemos a disponibilidade para estar neste primeiro plano da Rádio em Teraminho e do jornal Correio de Minho recordando que esta entrevista vai ser repetida amanhã entre as nove e as dez e depois pode ser lida na edição também de amanhã sábado do jornal Correio de Minho dizer ainda que é visionável no canal YouTube da Rádio nós voltamos na próxima sexta-feira pouco depois das desanavadas Primeiro Plano A Grande Entrevista na Rádio de Braga Antena Minho